Porquê que o light spinning é tão fixe? É uma pesca rápida, é uma pesca fácil e é uma pesca que podemos fazer sem estarmos preparados, sem preparar isto, sem sujar as mãos e se só tivermos uma hora ao amanhecer ou anoitecer, depois do trabalho ou depois da escola, podemos pegar no saco dos jigs, na cana, um bocadinho de fio e simplesmente lançar o metal para a água. Para mim é uma das coisas que mais me fascina. Porquê? Porque se nós fizermos a animação certa, vamos tirar peixe. E diferentes animações significam diferentes peixes. não basta simplesmente atirar o gig, é preciso animá-lo, é preciso estar concentrado, é preciso trabalhar o gig, mas, mesmo para quem nunca tenha pescado com jigs, não é difícil tirar peixe, especialmente peixes como cavalas e savelhas, porque é sempre divertido pescar. não sei se é uma serra ou se é uma savelha. Acho que é uma savelha. Não sei se é uma savelha. não, não é não, não. essa é uma savelha. não sei se é muito grande. não sei se é muito grande. Se quiseres um jigo mais pesado eu dou-te. Opa para! Queres? Deixa-me só filmar. Peixe top, é uma luta brutal, numa exaste de 20 gramas. Olha que lindo! Os assistes que estou a usar, acho que é número 6. Como este jigo é pequenino, só tem 15 gramas. Este é número 6, alicatezinho e tal. A apresentação é esta, com o Alphalite Double 6, número 6. O peixe top, se prende menos nas pedras e é agulha. Não se perde um peixe. Coisa boa deste saco é que a gente pesca muito ou pouco peixe, depois dos peixes serem sangrados. Olha que top! É só tirar os peixinhos, lavar o saco e o peixe fica sempre fresquinho aqui dentro. Se ficarmos muito tempo na pesca ou se estivermos de barco podemos meter gelo e o peixe aguenta o dia inteiro. Podemos buscar apenas uma hora, fazer uns peixinhos e levar a comidinha para o almoço ou para o jantar. E para a namorada, a nos chatear a cabeça, a dizer que se julava a louça toda, arranjar os peixes aqui. Por isso é que aceita fazer o mesmo. E este saco está aprovadíssimo. É um bocado grande, quando um gajo só apanha um peixe ou dois é uma vergonha. Um saco, um saco tão grande, para ter dois peixinhos. Sushi ao almoço, bora! Nas últimas saídas que fiz de pesca, de margem, com jig, com light jigging, que foquei-me um bocadinho mais a tirar roubalos e a tirar sarrajões. Não gosto de pescar com jigs muito pesados. Pesco com jigs entre as 15 e as 25 gramas, mais ou menos. Vou às 25 quando há muita corrente. Uso muito, mas acho e casting jig e, no estado, tracer shot. Olá! Estava a limpar um bocado limpo. Para quietinho! O problema de pescar aqui é que este pessoal já está ali todo a comentar, a ver que um bocado vem todos para cima de mim. e eu adeio isso! Bonito serra! Fiz 5 ou 6 lançamentos, tracer shot 25 gramas. Peixinho top! Tenho! Já te mostro! Espera aí, deixa-me só filmar! Primeiro serrazinho, no tracer shot e este single, double, ficam incrivelmente bem ferrados, mesmo sem triples. Olha para isto! Top! Vamos matar o peixe! Espera aí, dame só um segundo! Temos que matar o peixe na cabeça, para o gajo não sofrer. Depois, sangrá-lo. E meter no saquinho, dame o estado top! Se vocês voarem pela margem, o peixe fica aqui pesquinha, sangrar. Fica top! Estes peixes são metafragens e cavalos, etc. Top! Olá! Este é grande! Este peixe é bom! Me parece um serra! É um serra! É um serra e é um peixe grande! É um peixe grande! É um peixe grande! Ou então está mal ferrado! Bem ferrado pelo rabo! Ui, que peixe tão grande! Ai, também tenho lixo! Ok, já percebi! Então é a erva e é o serra! Ah, desferrou-se! Ai não! Aita que é! O peso da erva faz parecer que é um peixe gigante! Não, mas mesmo assim é um peixe maior! Certezinha! É um peixe grande! Ah, peixe grande! O gajo está ferrado de lado, por isto é que parece maior! Mas já é um bocadinho maior! O gajo veio ferrado aqui de lado, por isto é que parecia gigante! Pronto! Já se está aqui a mutilar todo! Peixe lindo! Tracer shot! Está a bombar! Tchau! Paz à tua alma! Obrigado! Tchau! Olha que peixe tão lindo! Falem que lindas listas! Mas é maior, é? O único problema desta pesca é que estes peixes deitam umas camas muito merdosas! Ficam agarradas a todo lado! Mas olha, ao menos não sejamos as mãos com isco, nem com cagão, nem com coreano! Em vez de usar os triplos nos gigos, uso simplesmente um Alphalite Double no gig! Ferro, a mesma porcentagem de peixe, nunca prendo nas pedras e é top! Jigging ligeiro não é uma pesca que requer muito material, nem requer sujar as mãos, que isso é muito importante! Pegar na cana, no gig e atirar para a água e atirar peixe, e muitas vezes lá peixe para casa para comer! Para além de ser super divertido, é fácil, não é caro e é muito produtivo! Espero que tenham gostado destas curtas sessões de light jigging! É uma pesca rápida, que não exige muito trabalho, é só uma cana, um saquinho com gigos e está feito! E quase sempre dá peixe e dá uma enorme variedade de peixe! Espero que tenham gostado, fiquem bem! Até à próxima!